Salve rapaziada, começando mais um videozão aí no canal, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, moro aqui no Japão, hoje vai ser um vlog, um conteúdo bem diferente do que vocês estão acostumados a assistir aqui no canal, hoje pra quem não sabe, eu tô indo numa cidade vizinha buscar meus pais que vieram do Brasil, meus pais junto com minha irmã, eles moram no Brasil, eles vieram aí tirar uma temporada aqui no Japão junto comigo, e agora eu tô indo lá buscar, rapaziada, eu queria ir no aeroporto, mas por causa desse bagulho do... acabou que eles descerem em Tóquio, bicho ó, vou abaixar o volume aqui, acabou que eles descerem em Tóquio, e de lá de Tóquio até essa cidade mais próxima de mim, eles vieram com algum conhecido dentro do avião de carro, né, então eu tô indo ali na cidade vizinha, aí eu vou apresentar pra vocês os meus pais, e nesse mesmo vlog, no dia seguinte amanhã a gente vai pro sushi, tem um restaurante japonês onde, lógico, você já conhece, já sabe, né, que você come aqueles pratos temáticos, que seria, né, sei lá, de peixe cru, então a gente vai lá e eu vou mostrar tudo isso aí pra vocês, demorou, rapaziada? Então vai acompanhando o vlogzão hoje, que vai ser da hora, e eu vou apresentar pra vocês o meu pai, minha mãe e meu irmão pra vocês aí no canal, beleza? É nóis, tamo junto, só, vamo, falou! Vira a frente do carro daí quando eu faço assim... Aí, rapaziada, eu tô com o carro do meu tio, é uma vagon bem grande pra buscar eles, a gente vai subir a via expressa aqui no Japão, eu vou, é uma van, é uma van, rapaziada, eu falei vagon, mas é uma van, quer ver? Eu vou mostrar um pouquinho o tamanho dela, pra vocês verem por dentro, vou abrir um pouco a porta, que daí eu acendi as luzes, olha o tamanho dela, ó, até lá atrás, lá, tá vendo? É bem grande o carro, ó, bem grande, meu tio João fortaleceu, emprestou aí pra gente, o mapinha tá ali, ó, ó o retrovisor, que louco, é a câmera de trás, rapaziada, ele tem uma câmera aqui na frente também, ó, não sei se dá pra ver, mas ele grava a frente também, tá ligado? Grava a frente e atrás, ó, tá gravando ali, da hora, vambora, rapaziada, já já o vai chamar a Fabre, e a gente entra ali na via expressa, é, navigation, como que seria em português daqui, mapa do carro, mapa, é, rádio com mapa, rapaziada, tem televisão, tem bluetooth, é, nave também, é, nave, né, que seria nave, né, em inglês, não é, né, ianquinha, no copiloto, ui, amor, por que você ficou sério assim? Tô com vergonha. O semáforo vai abrir, rapaziada, abriu, vamos ver se esse carro, ele passa na, no ETC, o ETC seria o, acho que seria, seria passe rápido, né, no Brasil? Acho que sim. Alguma coisa assim, que aí você não pega etiqueta, rapaziada, vocês passam direto. Tiquete, 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 né, tiquete aí, japonês, aqui, vamos ver, ele tem que falar e dá pra abrir, aí, rapaziada, abriu, vambora, aí, ó, agora vamos pegar sentido XO, que é o mesmo sentido pra Tóquio, e aqui, rapaziada, é uma rodovia que não vai ter semáforo, não tem mais nada, é só acelerar, ó, quer ver, estamos entrando nela agora, hein, olha aí, ó, pista dupla, tapetão, e dá-lhe acelerar, dá-lhe marcha, ó, vamos. Chegão, não tem calcuro ali, hein, rapaziada? Pensa, pai, a gente vai passar o pulo. Ai, ai, que bom tempo, hein, pai? Ai, saudade. Luana, tá cansada? Tô morrendo. Eu imagino, você ainda tá chorando. Sério? Ai, rapaziada, graças a Deus, meus pais chegaram, ó, pra quem não conhece, o meu pai, fala um aloe. Oi, tudo bom? Minha irmã, oi, Luana, tá filmando aí, ó, dá um salve aí pra rapaziada. Minha mãe, mãe, chegou bem? Só que o que vocês acharam da viagem? Tá frio? Tá bem, graças a Deus. Vambora pra casa, né, pai? Amanhã é um sushi. Vambora, rapaziada. Depois de muito tempo que eu gravei aquele vlog lá, quando meus pais chegaram no Japão, mas minha irmã ainda não postei no canal, eu vou dar a continuação que eu tinha falado lá no início do vlog, que eu ia levar eles pro sushi e tal, só que como eles tinham acabado de chegar do Brasil, eu tinha que passar 15 dias de boa, e depois desses 15 dias eles começaram já a trabalhar e tudo mais. E aqui no Japão a vida é bem corrida, quase não sobra tempo pra nada, então, tipo assim, já fomos no sushi várias vezes depois disso, vários lugares, só que pelo tempo, assim, eu não tava com a câmera e tal, eu acabei não gravando. Então, hoje a gente tá colando lá, eu vou mostrar pra vocês como que é lá dentro do sushi, dentro de um restaurante japonês aqui no Japão. Tá aí eu, minha irmã, dá um salve, Luana. Salve, galera. Minha mãe ali na frente, e meu coroa ali no piloto ali. Dá um salve, pai. Ah, aí sim. Instagram na descrição, hein. Lá no restaurante eu vou mostrar mais pra vocês como que vai ser. E esse aí, rapaziada, eu emendei com o vídeo aí que eu tinha ido buscar eles na cidade aqui vizinha, que eles tinham acabado de chegar, né, no Brasil. E tô emendando agora esse vlogzão aí, caindo dentro do sushi junto com eles. Meu pai geralmente come quase tudo, né, pai? Fala aí. O que que você mais gosta de lá? Maguro. O que que é isso daí, maguro? Peixe. Mas que peixe? Explica aí pra galera. Maguro seria o atum, rapaziada. E ele gosta também de camarão, só que ele não falou, ele vai lá e pede um monte de camarão, né, pai? Eu gosto de salmão com maionese e cebola. Ah, é? Aí sim, ó, minha mãe aí, eu já disse o que que ela gosta. E você, Luana? Salmão. Salmão? Salmão. É isso aí, rapaziada. Bom, no Brasil eu creio que o sushi seja bem diferente daqui, a não ser que vá num restaurante bem japonês tradicional. Aqui no Japão a gente acaba até falando que no Brasil o pessoal acaba inventando moda, tá ligado? Coloca várias coisas no sushi que não tem necessidade, eu acho. Mas é isso aí, bora lá. Tamo já chegando. Aí, rapaziada, chegamos no restaurante sushi. Mano, o vidro tá muito embaçado. Mas tá lotado, velho. Vixe, ali é a vaga de deficiente. Vamos ter que procurar alguma vaga, tá ligado? E tem carro entrando ainda atrás, mano. Então, o bagulho tá cheio. Provavelmente a gente vai entrar lá e vai ter que esperar ainda, mano. Não, a gente vai parar num lugar mais próximo aqui. E hoje, ó, a partir de agora, eu acho que eu vou dar a câmera pra minha irmã comandar. Um vlogzão. Eu só vou falando e ela também, beleza? Então, Tô, Luana. Faz o vlog. É claro. Trouxe a carteira? Eu não trouxe a carteira, e agora? Oxe, foi. Convida aí, oxe. Oxe, não ia pra bancar. Tô brincando, rapaziada. Tá aqui, vamos tirar a carteira. Agora vamos deixar lá metade do salário, né, rapaziada? Que essa família aqui, hein? Vocês vão ver quanto que vai gastar, hein? Depois nós vamos converter em reais pra mim. Isso, vai pra aí, tem gente aqui. Vamos pôr as massas pra pôr bem, pra pôr lá dentro das massas. Você quase caiu. Meu Deus, corre. Estão indo, galera. Tinho. Vão montes que eles. Mas não sai correndo também, né? Viu a minha mãe? Como que vira a câmera? Só pra você virar a câmera, né? Ah, tá. É, realmente. É, realmente. Que legal. Tá lotada, rapaziada. Olha aqui. Tá cheio de gente. Ó, talvez lá dentro. Filmar na entrada. Mas a lousa vai filmar disfarçada, né, rapaziada? A menina já achou que nós é bem famosa. Não pode filmar. É mentira! Como desfarçada? Então desliga ela. Tá. Ele até... Que hora aqui, Rob? Hora? Tem oito horas. Hã? Tem oito horas? Então dá tempo. A Ju não tá na casa dela. Você sabia? Já tá, gente. Ela tá no aniversário. Ela acabou de postar o aniversário. Ela acabou de postar. Ela ligou pra ela logo. Nossa senhora. É que nós vimos. É, que ela acabou de postar aqui. Bom, rapaziada. Acabamos de entrar aqui na mesa do sushi, tá ligado? Olha os coroas aí. Ó, recebeu um papelzinho aqui, tá ligado? A gente teve que esperar. A gente entrou... Pediu 5,46. Tava tão lotado que a gente foi chamado só agora, rapaziada. Aqui agora, ó. E ali, ó, tem um tablet, tá ligado? Onde minha irmã, ela aplica o que ela quer, tá ligado? Deu pau, galera. Lu, que macarrou também, Lu? Eu vou pedindo, Lu. E o negócio, mano, vem nessa esteira aqui, ó. Tem sushi, mano, que os caras tem tipo um shinkansenzinho, tá ligado? Que vem uns pratinhos em cima do shinkansen. Aí ele vem na mesa certinho, tá ligado? Vou filmar quando chegar aqui pra vocês aqui. Minha irmã já encomendou o que que é isso, Blana. Dá licença. Ó, esse aqui é um misoshiro. Abri a tampa aí, pai. Vou mostrar pra galera. Com ostra, tá ligado, do mar? Ela gosta disso daí. Pode tampar. E agora ela tá pedindo outras coisas ali, que ela come pra caramba, hein, minha irmã, hein? Aí, rapaziada, chegou os maduro, que seriam os atons, aí, ó. Dá um liga, viu? Chegou naquela esteirinha ali, tá ligado? Dá um liga no bagulho, mano. Olha a cor do sushi, velho. Que coisa linda, mano. Tem um shoyu ali, as misturas. A gente pegou o hachi descartável, né? E já já a gente vai preparar aquele chazinho japonês, o chazinho verde, mano. Demorou? Tem um liga, rapaziada, como que a mesa já ficou, mano. Aí, ó. Magurosinho, salmão, com cebola e maionese. Aí, ó. Aí, pai. Não racha. Aí sim. No Brasil, porque não come assim, ó. É? Vai, vai. Experimenta aí, aí, né? Vai. Experimenta aí, ó. Bora comer, rapaziada. Vamos embora. Bom, rapaziada. A mesa já deu uma esvaziada. Ó, essa é a minha pilha, por enquanto. Essa é da minha irmã. Essa é do meu pai. E a gente vai fazer uma pilha pra ver quem comeu mais, tá ligado? Tá com vergonha, Luana? Não. Olha, rapaziada. Ela já tá devorando franguinha aí, hein? Nossa senhora. Olha o meu pai comendo um... Esse é do que, pai? Camarão. Camarão? Come aí pra nós ver com o que. Não. Vai. Camarão com queijo. Aí sim, ó. Queijo derretido. Wasabi. Que é tipo uma pimenta com que é em Japão. É alguma coisa assim, né, pai? Picante. Picante, né? Bora lá ver quantos que a gente vai comer, demorou? Aí, rapaziada. Acabei de fazer um chazinho, ó. Chazinho verde, japa. A gente pega um pozinho ali. Tem uma torneirinha com água quente fervendo. E pedi um sorvetinho. Agora eu vou mostrar quantos pratinhos eu comi, rapaziada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze pratinhos. Caralho, cozão! Então, cada pratinho desse vem dois filézinhos de peixe com arrozinho, tá ligado? E pediu um pratinho de frango, né? Esse aqui é da minha irmã, né, Lana? Esse é o seu, né? Esse é o seu, sim. É pro pai. O do pai era o do meio, né, pai? Esse aqui. Ah, esse é o seu? Foi um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove. Meu irmão, um, dois, três, quatro, cinco. Só que é um problema. Mais esses daqui, esses daqui. Minha mãe só fica no celular, né? Então ela acabou de chegar e tá comendo agora, tá ligado? Né, dona Eliane? Você não sai do celular, né? Quanto que você comeu, Eliane? Só quatro, rapaziada. Ali, ó. Eu tô de dieta. Mas é isso aí, bora comer esse sorvetinho. Tem um sorvete muito top de morango, bem grande aqui, infelizmente não tá fazendo agora, tá ligado? Então vai ser esse sorvetinho aqui de chocolate junto com um chazinho verde, demorou? E aí mãe, melão, nossa senhora. Ó, olha aqui. Mano, olha o que que você fez. Que besta. Ela tá encasgada. Nossa, presta atenção. Valeu, vai sair no vídeo. Vai sair no vídeo aí, ó. Mano, pode tossir perto aqui. Não vai tossir. E morreu. Bom, rapaziada, a gente já comeu tudo aqui. Estamos de barriga bem cheia. Vamos finalizar. Aqui tem um código de barra com o número da mesa. É só chegar lá na frente do caixa e pagar, que a conta já tá lá pra pagar, tá ligado? E aqui o tablet já fechou a conta, entendeu? Não tem como mais fazer pedido. É só clicar no botão ali e já era. E aqui tá meus pais. Puxa verde. E aí, o que vocês acharam do sushi? Vocês gostam? Muito delícia. Muito demais. E aí, Luana, gostou? A Luana passou um micão aqui, quase morreu, engasgou. E é isso aí, rapaziada. Se inscreve aí no canal, deixa seu like. Hoje foi um vlog bem diferente do... De sempre, tá ligado? Um conteúdo bem diferente. Mas é isso aí, tamo junto, demorou? Igual ela não. Hein? Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti